Repórter Favela, agora é sério. Estamos aqui com o vereador e fiscal, Nilson. Nilson, bom dia, tudo bem? Bom dia, Guto. Tudo bem, graças a Deus. Nilson, você que acompanhou ali de perto a entrevista e já está sabendo aí, através das informações dos feirantes, a respeito dessa abordagem que o Alcides fez aos feirantes. O que você acha dessa situação? Guto, isso aí não é a primeira vez que ele vem aqui na feira e pede alvará para os feirantes aqui. Mais ou menos, uns duas semanas atrás, eu não sou mais ficado na feira, mas todo domingo eu venho na feira, porque eu já trabalhei 22 anos aqui na feira e sou amigo de todos os feirantes. Você conhece todo mundo isso aqui, do começo ao fim. Então a feira é livre, eu não sou proibido de vir na feira. Então, tem uma feirante aí que me parou e falou, Nilson, olha, hoje aconteceu uma coisa aqui meio chata, porque veio uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, com o nome de Alcides, e falou que ele é fiscal da feira, e pediu meu alvará. Inclusive eu falei, não, quem está cuidando para mim é o João e o Nilson. Aí ele simplesmente falou assim, eu sou o chefe do João e o Nilson não apita nada aqui na feira, ele manda muito mal lá na cadeira que ele seja na câmara. Eu acho que não é assim não, eu acho que ele está errado. Primeiramente, ele não é fiscal na feira, entendeu? E inclusive hoje, esse episódio que aconteceu aqui, ele pediu o alvará para o feirante e falar que o vereador não manda. De fato, o vereador não manda na feira. Eu sou a TIA que vai ver essa imagem e que toma providência, porque eu já levei ao conhecimento do prefeito também. Já levei ao conhecimento do prefeito. E vereador, o senhor como vereador também, fiscalizando aqui, o senhor está na feira, está fiscalizando, teve essa abordagem aí ao senhor, o senhor pretende fazer um requerimento pedindo aí esclarecimentos do funcionário Alcides a respeito dessa... Com certeza. Já vai entrar um requerimento na quarta-feira pedindo... Pedindo a função dele na prefeitura. E sobre esse episódio dele estar mandando aqui na feira? Porque, que eu saiba, ele era pintor de parede, agora eu não sei a função dele que ele faz na prefeitura. Tá certo, então. Se ele é secretário de obras ou se ele é o vice-prefeito, eu não sei. Providências vão ser tomadas? Com certeza. A partir de amanhã. Tudo bem, então. Muito obrigado, vereador. Nada, não se ponha o gosto. Agora é sério.